Paulo Araújo, que é sócio do nosso clube de membros VIP Buenas Noites, Jedis e aí ele diz o seguinte, três músicas que são românticas You're the First, My Last, My Everything do Barry White faltou o My Everything é uma música romântica, realmente inclusive ela não é balada mas ela é bem romântica e CC Music Factory com Take a Talk letra romântica com muita erva não lembro dessa música também não outra é Xi, do Charles Aznavour Xi é clássica aliás, eu particularmente eu até prefiro a versão do Elvis Costello é um dos raros casos que pra mim a versão ficou melhor que a original a versão de Xi do Elvis Costello é espetacular e essa do Xi Music Factory eu não lembro mas é um disco bem legal de dance e essa do Barry White é incrível cara, eu não me lembro de Xi de Costello cara tá na trilha sonora daquela comédia um lugar chamado Nopping Hill ah, agora lembrei agora lembrei pode crer que é uma das raras comédias românticas que eu acho legal sim é legal mesmo eu não gosto eu detesto comédia romântica mas essa é uma das que são bacanas senhores pois não é uma pena que o Rodrigo não lembre direito dessa música porque se ele lembrasse seria demais ele cantar essa música pro Paulo Barão pro Paulo lembrar como assim não lembra pelo amor de Deus é maravilhosa essa música aliás a trilha sonora inteira do filme é sensacional olha isso Fábio Cristianini e Rodrigo Bart estão mancomunados para criminosamente derrubar essa live para derrubar essa live derrubar essa live não tenho dúvida ele está com vontade sabe que é o Fábio ele está pensando eu quero ir pra casa não você sabe o que é não você sabe o que é o Paulo eles ficam conversando pelo WhatsApp fora daqui da coisa para fazer essa para vir com essas essas barbaridades ou será que o Fábio como ele quer ser também empresário ele está querendo patrocinar o o Rodrigo cada um com seus problemas deve ser alguma coisa desse tipo é ó o Bruno Six que eu imagino que deva ser muito fã do Molly Crew boa noite e aí o Bruno disse assim por gentileza né uma das que ele ouve bastante que bate com o tema é In the Middle of the Hard Beat não lembro dessa música do Halloween o que acha dessa música eu acho essa música fraquíssima eu não lembro dela não eu discordo de você o Bruno Six o o o o o o o Obrigado.